Muito boa noite, comunidade do bairro Barcelos, muito boa noite aos colegas que estão concorrendo. Mas uma boa noite mesmo é para a maior dupla que eu já conheci até hoje, que é o Áfio e a Valéria. Aqui no Barcelos, muita gente me conhece também, porque eu, em todos os bairros, me conheço de uma maneira ou de outra. Eu tenho uma instaladora que presta serviço em todos os bairros de Valéria. Ainda não tem um bairro que disse que o Mano ou a instaladora dele não prestou serviço. No Barcelos não é diferente. Inclusive, hoje não vim pedir voto para mim. Eu vim aqui dizer, aqui no Barcelos tem gente me ajudando, tem gente trabalhando por mim, conhece o Mano da dupla, que também tem uma dupla sertaneza, me conhece da instaladora Lírio, que é minha, uma pequena empresa. Mas hoje eu vim, atravessei toda a cidade, saí lá do quilômetro do Rio, que também é um bairro bem distante como o de vocês, mas para vir trazer o meu apoio, o meu pessoal que me acompanha, para vir reforçar o que está sendo feito nas ruas, de porta em porta, de casa em casa, e pedir, encarecidamente, a campanha nós já viramos lá. A eleição já é nossa! Mas nós queremos mais! Nós queremos mais ao poder, Valéria! Nós queremos ganhar uma diferença grande! Diferença pequena, para nós não serve mais! A diferença tem que ser acima do esperado! E por isso eu estou aqui pedindo, meu número é 11789! Mas lembre, prefeito é 11, Átio e Valéria!